Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exulte o céu do alto. Aplaudam terra e mar. O Cristo ressurgido. A vida vem nos dar. O tempo favorável. A terra já voltou. Felizes contemplamos o dia salvador. No qual o mundo salvo. No sangue do Cordeiro. Já brilha em meio às trevas. Com brilho verdadeiro. A morte mata a morte. Na culpa nos redime. A força do vencido. Vencendo apaga o crime. Esta nossa espera. É este o nosso gozo. Amém. 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 Aleluia. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor, quem cantará todo louvor que Ele merece. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo. Me exulte na alegria dos eleitos e me glorie com os que são vossa herança. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importarão com os vossos admiráveis grandes feitos. Logo esquecerão o vosso amor prodigioso e provocarão o Senhor no mar vermelho. Mas salvou-os pela honra de seu nome, para dar a conhecer o seu poder. Ameaçou o mar vermelho e ele secou. Entre as ondas os guiou como em deserto. Dos seus perseguidores os salvou e do poder do inimigo os libertou. Seus opressores afogaram-se nas águas, tanto assim que não sobrou nenhum sequer. Então tiveram fé na sua palavra e cantaram em seguida o seu louvor. Bem depressa, esqueceram suas obras. Não confiaram nos projetos do Senhor. No deserto deram largas a cobiça. Na solidão eles tentaram o Senhor. Concedeu-lhes o Senhor o que pediam e saciou a sua gula e seus desejos. Envejaram a Moisés no acampamento e a Arão, o consagrado do Senhor. Abriu-se a terra e ali tragou o Datã. E sepultou o bando todo o diabo. Um fogo consumiu seus seguidores. Um fogo consumiu seus seguidores. Uma chama devorou aqueles ímpios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Deus Construíram um bezerro no oré e adoraram uma estátua de metal Eles trocaram o seu Deus que é sua glória pela imagem de um boi que come felo Esqueceram-se do Deus que o salvará que fizera maravilhas no Egito No país de Cão fez tantas obras admiráveis No mar vermelho para impedir que sua ira os destruísse Desprezarão uma terra de delícias Não confiaram que havia de Que havia de prostrá-los no deserto E dispersarão os filhos os filhos seus por entre os corpos Espalhando-os E uma peste E uma peste entre eles E uma peste E uma peste E uma peste sem refletir Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém 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 O povo da aliança Somos nós Não esqueçamos O amor do nosso Deus Salvai-nos Salvai-nos, ó Senhor E nosso Deus E do meio das nações Nos congregai Aleluia Não quiseram Não quiseram Suprimir Aqueles povos Que o Senhor Tinha mandado Exterminar Misturarão-se Então com os pagãos E aprenderam Seus costumes Depravados Aos ídolos pagãos Prestaram culto Que se tornaram Armadilha Para eles Pois imolaram Até mesmo Os próprios filhos Sacrificaram Suas filhas Aos demônios O sangue Inocente Derramaram O sangue De seus filhos E suas filhas Que aos deuses De Canaã Sacrificaram Profanando Profanando Aquele chão Com tanto Sangue Contaminaram-se Com suas Próprias Obras Prostituíram-se Em crimes Incontáveis Acedeu-se A ira de Deus Contra O seu povo E o Senhor Abominou A sua Herança E entregou-os Entre as mãos Dos infiéis Para que fossem Dominados Por estranhos Seus inimigos Se tornaram Seus tiranos E os humilharam Sob o jugo De suas mãos Quantas vezes O Senhor Os libertou Eles porém Por malvadezo Provocaram E afundavam Sempre mais Em seu pecado Mas o Senhor Tinha piedade Do seu povo Quando ouvia O seu grito Na aflição Lembrou-se então Da aliança Em seu favor E no seu imenso amor Se comoveu Fazendo que encontrassem Compaixão Junto àqueles Que os levaram Como escravos Como escravos Salvai-nos Ó Senhor Ó nosso Deus E do meio Das nações Nos congregai Para o vosso Santo nome Me agradecer E para termos Nossa glória Em vos louvar Seja bendito Senhor Deus De Israel Desde sempre Pelo século Sem fim Que todo o povo Diga amém Ó sim Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Ó Senhor E nosso Deus E do meio Das nações Nos congregai Aleluia 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 Deus nos fez renascer Para a viva esperança Aleluia Pela ressurreição Do Senhor Dentre os mortos Aleluia Do livro do Apocalipse Eu, João Vi um livro Na mão direita Daquele que estava Sentado no trono Era um rolo Escrito por dentro E por fora E estava lacrado Com sete selos Vi então Um anjo forte Que proclamava Em alta voz Quem é digno De romper os selos E abrir o livro Ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Era digno De abrir o livro Ou de ler O que nele Estava escrito Eu chorava muito Porque ninguém Foi considerado Digno de abrir Ou de ler o livro Um dos anciãos Me consolou Não chores Eis que o leão Da tribo de Judá O rebento de Davi Saiu o vencedor Ele pode romper os selos E abrir o livro De fato Vi um cordeiro Estava no centro Do trono Dos quatro seres vivos No meio Dos anciãos Estava de pé Como queimolado O cordeiro Tinha sete chifres E sete olhos Que são sete espíritos De Deus Enviados por toda a terra Então o cordeiro Veio receber o livro Da mão direita Daquele que está Sentado no trono Quando ele recebeu O livro Os quatro seres vivos E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se Diante do cordeiro Todos tinham Arpas e taças De ouro Cheias de incenso Que são as orações Dos santos E entoaram Um cântico novo Tu és digno De receber o livro E abrir seus selos Porque foste Imolado E com teu sangue Adquiriste para Deus Homens de toda a tribo Língua Povo E nação Deles fizeste Para o nosso Deus Um reino De sacerdotes E eles Reinarão Sobre a terra Na minha visão Ouvi a voz De numerosos anjos Que estavam Em volta do trono E dos seres vivos E dos anciãos Eram milhares Eram milhares Milhares de milhares Milhões de milhões E proclamavam Em alta voz O cordeiro imolado É digno de receber O poder A riqueza A sabedoria E a força A honra A honra A glória E o louvor Ouvi também Todas as criaturas Que estão no céu Na terra Debaixo da terra E no mar E tudo o que neles existe E diziam Ao que está sentado No trono E ao cordeiro O louvor E a honra A glória E o poder Para sempre Os quatro seres vivos Respondiam Amém E os anciãos Se prostraram Em adoração Daquele que vive Para sempre Vós sois digno Senhor nosso Deus De um livro Nas mãos receber E de abrir Suas folhas Lacradas Porque fostes Por nós Imolado Para Deus Nos remiu Vosso sangue Aleluia Pois fizestes De nós Para Deus Sacerdotes E povo De reis Para Deus Nos remiu Vosso sangue Aleluia Da Constituição Sacrosanctum Concilium Sobre a Sagrada Liturgia Do Concilio Vaticano II Século XX O Plano Da Salvação Deus quer que todos os homens Sejam salvos E cheguem ao conhecimento Da verdade Por isso Muitas vezes E de muitos modos Falou outrora Os nossos pais Pelos profetas Quando se completou O tempo previsto Enviou o seu filho A palavra que se fez carne Ungido pelo Espírito Santo Para anunciar a boa nova Aos pobres E curar os contritos De coração Como médico Dos corpos E das almas Mediador Entre Deus E os homens Sua humanidade Na unidade Na unidade Da pessoa do verbo Foi um instrumento De nossa salvação Deste modo Em Cristo Realizou-se Perfeitamente A nossa reconciliação Com Deus E nos foi dada A plenitude Do cultivo divino Esta obra Da redenção humana E da perfeita glorificação De Deus Prefiguradas Pelas obras maravilhosas Que ele operou No povo Da aliança antiga Foi realizada por Cristo Principalmente Pelo mistério pascal De sua bem-aventurada Paixão Ressurreição dos mortos E gloriosa ascensão Por este mistério Morrendo Destruiu Nossa morte E ressuscitando Restituiu Nos a vida Foi do lado De Cristo Adormecido Na cruz Que nasceu O admirável Sacramento De toda a igreja Assim como Cristo Foi enviado Pelo Pai Da mesma forma Enviou os apóstolos Repletos Do Espírito Santo Não apenas para pregarem O Evangelho A toda criatura Anunciando que o Filho De Deus Por sua morte E ressurreição Nos libertou Da morte Do poder de Satanás E nos introduziu No reino do Pai Mas também Para realizarem A obra da salvação Que anunciavam Por meio do sacrifício E dos sacramentos Ao redor dos quais Se desenvolve Toda a vida litúrgica Pelo batismo Os homens São incorporados No mistério pascal De Cristo Mortos com ele Sepultados com ele E com ele E com ele Ressuscitados Recebem o espírito De adoção filial No qual todos nós Clamamos Abarra o Pai Transformando-nos Assim nos verdadeiros Adoradores Que o Pai procura Do mesmo modo Todas as vezes Que comem A ceia do Senhor Anunciam a sua morte Até que ele venha Por isso No próprio Dia de Pentecostes Quando a igreja Se manifestou Ao mundo Os que aceitaram As palavras de Pedro Receberam o batismo Eles eram Perseverantes Em ouvir O ensinamento Dos apóstolos Na comunhão fraterna Na fração do pão E nas orações Louvavam a Deus E eram estimados Por todo o povo Desde então Nunca mais A igreja Deixou De se reunir Para celebrar O mistério pascal Lendo todas as passagens Da escritura Que falavam dele Celebrando a Eucaristia Na qual se tornam Presentes A vitória E o triunfo De sua morte E ao mesmo tempo Dando graças a Deus Pelo seu dom Inefável Em Cristo Jesus Para o louvor De sua glória Eu sou a videira E vós sois os ramos Quem em mim Permanece No qual eu permaneço Esse dá muito fruto Aleluia Como pai me amou Também eu vos amei Permanecendo meu amor Que me permanece No qual eu permaneço E se dá muito fruto Aleluia Oremos Ó Deus Por quem fomos remidos E adotados Como filhos Velai sobre nós Em vosso amor de Pai E concedei aos que creem no Cristo A liberdade verdadeira E a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor 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 Bendigamos ao Senhor